Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vai ser um vídeo pra falar sobre mim, sobre eu, porque assim, desde quando eu comecei esse canal não tem nenhum vídeo assim que eu falo um pouco mais sobre mim e eu decidi gravar esse vídeo pra que vocês pudessem assim me conhecer melhor, né? Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra as meninas colocarem, né? O que elas queriam saber a respeito aí da minha vida e eu selecionei mais algumas que eu vou estar conversando e falando aqui com vocês hoje, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá pro velho! Bom, vocês me conhecem aqui como Carol Cardoso, né? Mas na verdade meu nome é Caroline Desiqueira Cardoso Eu sempre falo Carol assim porque eu sou mais acostumada desde pequena, as pessoas sempre me chamam de Carol, Carol, Carol Só quem me chama de Caroline é minha mãe quando está brava, né? Porque até quando ela não está brava, ela me chama de Carol mesmo Atualmente eu tenho aí 28 anos, né? Eu nasci aí no ano de 93, dia 15 de junho de 93, atualmente eu estou aí com 28 aninhos Estado civil, eu sou casada, casadíssima, né? Já vai fazer aí 12 anos que eu sou casada, esse ano vai completar 12 anos aí que eu sou casada Um fato curioso que talvez vocês vão ficar um pouco aí chocado é que eu me casei com 16 anos Isso mesmo, eu me casei com 16 anos, eu casei na igreja, eu casei no cartório também, é tudo certinho, tá? Então eu namorei 2 anos, depois de 2 anos eu fiquei noiva e aí eu casei, tá? Então quando eu casei eu estava com 16 anos e não, eu não casei porque estava grávida, tá gente? Eu casei, eu não estava grávida ainda, eu fui ter meu primeiro filho depois de 2 anos de casada Eu casei porque, é, não sei, acho que tinha que ser, tinha que acontecer Os meus pais aceitaram, né? Os meus pais concordaram, eles foram no cartório assinado pra mim estar casando E aí já fazem 12 anos de casada e 14 anos junto com o meu esposo Eu tenho 2 filhos, tá? Eu tive meu primeiro filho aí com 18 anos Eu tô mesclando as perguntas aqui, tá gente? Do Instagram com as que eu coloquei Então assim, as perguntas que eu tô respondendo também são as perguntas que me fizeram lá no Instagram, tá? Então assim, eu tenho 2 filhos, tá? Eu tive meu primeiro filho com 18 anos Hoje ele tem 10 anos, que é o Nicolas E eu tenho também o Davizinho, né? O Davi, o Davi ele tem 3 aninhos Então o meu primeiro filho eu tive com 18 anos e o meu segundo filho eu tive com 25 anos Não pretendo ter mais, tá? O meu marido ele é operado, ele operou depois que a gente teve o Davizinho Então eu não pretendo mais ter filhos, a não ser que Deus conceda aí um milagre, tá? Eu acho que quem me acompanha lá no Instagram sabe, já percebeu, né? Que eu sou evangélica Talvez aqui ainda não tenha dado pra perceber muito Mas eu sou evangélica, tá gente? Eu sou evangélica já tem uns 14, uns 15 anos mais ou menos Que eu sou evangélica E eu sou extremamente apaixonada por Jesus Eu sou apaixonada pela vida com Cristo Porque ele assim mudou e transformou a minha vida, tá? Então sim, eu sou evangélica Me perguntaram também se eu trabalho fora Não, atualmente eu não trabalho fora Meu último serviço foi quando eu engravidei do Davizinho Eu estava trabalhando E depois que eu tive ele, eu optei por não voltar a trabalhar E cuidar dele e do Nicolas Então atualmente eu não trabalho fora Estou tentando essa vida de youtuber Quem sabe um dia eu consigo ser remunerada por isso Mas atualmente não, gente Eu não trabalho fora Eu não tenho nenhuma renda, tá? Em casa só o meu esposo que trabalha E é isso Onde eu moro? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro em Arujá, São Paulo Não é Guarujá, tá gente? Não é aí o litoral É Arujá mesmo Arujá, São Paulo Próximo a Guarulhos A altura Gente Pensa numa pessoa grande sou eu Sou muito grande Muito, muito grande Gente, eu tenho 1,56m aproximadamente Eu sou bem baixinha mesmo Então eu tenho aproximadamente 1,56m, 1,57m Por aí Eu sou bem baixinha Minha comida preferida Nossa É difícil Eu amo tudo que tem a batata Tudo que tem batata Eu gosto muito Batata cozida, batata assada É... Purê de batata Eu sou apaixonada por batata, tá? Mas se fosse pra escolher assim Uma comida assim Que eu gosto muito mesmo Que seria uma só, né? Estrogonofe de frango Gente, eu sou apaixonada Por estrogonofe de frango, tá? E eu sou do time mais doce, tá? Eu não gosto tanto de coisas salgadas Ou de salgadas Eu sou uma formiguinha Amo doces Tudo que é doce Eu amo Ai, me perguntaram, gente Por que que eu decidi Gravar vídeos pro YouTube? Bom Quem me conhece pessoalmente Sabe que eu sou uma pessoa Extremamente tímida Sim, gente Eu sou muito tímida Não sei se dá pra perceber aqui Mas eu sou muito tímida Eu não sou aquela Que se enturma fácil Com todo mundo É... Que já chega nos lugares Fazendo amizade Sabe? Aquela... Não sou de chegar chegando Eu sou uma pessoa bem tímida Bem na minha E começar o canal no YouTube Foi meio que uma... Talvez uma descoberta Um... Não sei Não era uma coisa que eu tinha planos pra isso, tá? Eu tava na transição capilar E um dia limpando a casa Eu tava pensando sobre tudo que eu tinha passado Na minha transição capilar Que eu estava passando, né? E aí então eu resolvi fazer um vídeo Aí no meio da faxina da casa Eu parei de fazer a faxina Vim pro meu quarto E gravei o primeiro vídeo Que... Assim... A qualidade não tá lá Aquelas coisas Mas foi aí que eu gravei O meu primeiro vídeo E aí várias pessoas Começaram a pedir pra me continuar gravando Que gostaram e tal É... E eu super tímida, sabe? Morrendo de vergonha De falar pras pessoas Que eu tinha gravado o vídeo E aí eu gravei esse vídeo Depois eu gravei mais alguns Vídeos, né? Falando também sobre transição capilar E aí depois eu fiquei um pouco desanimada E aí eu parei de gravar Fiquei um tempo sem gravar E aí agora eu acho que mais ou menos Uns 4, 5 meses É que eu comecei a pegar firme de novo E voltei a gravar conteúdo Aqui pra vocês, tá? Então assim Não teve uma motivação Assim, ah, vou voltar a gravar vídeo A segunda vez Que eu comecei Eu voltei a gravar vídeo A primeira vez Eu não tive motivação Assim tão especial A não ser falar um pouco Da minha transição capilar E passar força pras meninas A segunda vez Que foi quando eu voltei A gravar conteúdo Aí foi uma coisa Um pouco mais Particular, sabe? Eu tava A gente tava nesse momento aí De pandemia E eu tava assim Um pouco Ansiosa, tá? Eu tava me sentindo assim Muito ansiosa Ficava muito Sei lá E eu precisava Gastar energia Com alguma coisa Eu precisava Tá pensando Focada em alguma coisa E aí eu decidi Voltar a gravar vídeo Foi assim Muito bom pra mim Porque acabei ocupando A minha mente Gravando vídeo pra vocês Criando conteúdo Pra vocês Então assim Me ajudou bastante Me perguntaram também Bastante sobre O meu cabelo natural Por que que eu resolvi Voltar a ter meu cabelo natural O que que me motivou A ter meu cabelo natural E assim gente Eu sempre fiz química No meu cabelo E eu nunca tive Problema nenhum Com química Graças a Deus Eu nunca sofri Nenhum corte químico Eu nunca sofri Nada assim Que me fizesse Obrigatoriamente Parar de fazer química Então eu parei De fazer química Progressiva Química alisante Porque eu Não sei Eu tava um dia Mexendo no facebook E aí eu comecei A ver algumas meninas Que falavam Que tava em transição capilar E eu fui Querer descobrir O que que era Transição capilar E aí eu vi Que era voltar A ter o seu cabelo natural E eu não sabia Como que era O meu cabelo natural Desde quando Eu me entendo por gente Eu sempre fiz química E eu não tinha Nem ideia que o meu cabelo Era cacheado Eu sempre imaginei Que o meu cabelo Ele fosse Um liso armado Sabe Eu conheci o meu cabelo Como um liso armado E aí eu decidi Entrar na transição capilar E foi realmente Algo libertador Foi realmente algo assim Muito maravilhoso Na minha vida Algo que Eu gostei bastante Me ajudou em vários fatores Aí da minha vida Inclusive conhecer vocês Aqui do canal né O último fato curioso Que eu vou deixar aqui Pra vocês É que Eu não cuido do meu cabelo Só por conta do canal Ou só por ter que produzir Conteúdo Pra vocês né Eu tenho uma mania Que é de lavar cabelo Gente eu sou Eu não sei se algum Não sei o que que é Algum problema que eu tenho Eu não sei o que que é Mas assim Quando eu me sinto muito ansiosa Quando eu tô muito preocupada Com alguma coisa É Eu tenho que lavar o meu cabelo Tem gente que tem toque né Que toque de ficar limpando Todas as coisas Eu não Tenho que lavar meu cabelo Lavar o cabelo Pra mim é uma forma De me relaxar É uma forma De me encontrar comigo Sabe E sempre foi assim Tá Não é porque eu tenho Meu cabelo natural Porque eu necessito Não Não é isso Desde quando eu fazia progressiva Teve vezes De me lavar o meu cabelo Eu lembro quando eu fazia progressiva Teve um dia que eu tava assim Tão ansiosa com algumas coisas Que eu também nem lembro mais O que que era Que eu cheguei a lavar meu cabelo Três vezes no dia Eu lavei de manhã Eu lavei à tarde E eu lavei à noite Então assim Acho que foi o ápice De que eu falei assim Caraca Eu acho que eu tenho alguma coisa Sabe E assim Não é algo que me atrapalha Não é algo que me incomoda Então assim Lavar o cabelo Cuidar do meu cabelo É como se fosse uma forma De dizer pra mim mesmo Que eu tô cuidando de mim Sabe De que De me sentir importante De me sentir cuidada Sabe Então eu acho que Cuidar do meu cabelo Não é só pra vir aqui Gravar um vídeo pra vocês Né Nunca foi sobre isso Eu sempre cuidei muito bem Do meu cabelo Acho que Talvez até por isso Que eu nunca tive problema Aí com químicas alisantes Né Então São esses aí Os fatos curiosos Né Eu acho que O que mais vai deixar vocês Chocados Aí eu acho que é o fato De eu ter casado Aí com 16 anos Que muita gente fica assim Até hoje Às vezes Hoje eu me pergunto Se eu falo assim Nossa 16 anos Mas tipo assim Eu acho que foi o plano de Deus Tinha que acontecer Não me arrependo de nada Que eu fiz Faria novamente Se fosse preciso E então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham sim gostado Do vídeo de hoje Que vocês possam Aí ter me conhecido Um pouco melhor Se vocês tiverem Alguma dúvida Quiserem saber Algo a mais Assim Que eu possa Tá expondo Que eu posso Estar falando Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Pra vocês Me sigam lá no Instagram Também Às vezes eu coloco A caixinha de perguntas Lá Eu interajo mais Com vocês lá Lá é mais fácil De estar assim Interagindo com vocês E se você gostou Desse tipo de vídeo Deixa aí o seu like Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo A esse canal Se inscreve aí Pra você não perder Nenhum vídeo Ative as notificações Me ajude no engajamento Comentando Comenta um emoji Comenta alguma coisa Pro YouTube entender Que você gosta desse canal E Meu filho espirrando Gente E mandar aí Pra mais pessoas Então muito obrigada Por vocês terem assistido Até aqui Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo